Essa parceria, ela já existe há alguns anos, né, do município com a Santa Casa de Passos e o Instituto Avon. Então, o Expresso da Vida já vem do Carmo desde 2015, com exceção do ano passado, 2020, devido à pandemia, né. Então, já é um trabalho que é realizado anualmente e esse ano vai começar uma nova etapa de segmento. Por isso, vai começar as mulheres de 40 a 49 anos, moradoras da zona rural. Esse é o objetivo do caminhão, para favorecer as mulheres moradoras da zona rural, devido à maior dificuldade que elas se encontram, para estar realizando os exames de uma forma sistemática e o objetivo principal é a detecção precoce do câncer de mama para segmento na Santa Casa de Passos. O que é necessário para essa senhora fazer aí o seu cadastro? Então, é nos procurar aqui no posto Risoleta, trazer os documentos, né, e os comprovantes de residência. Porque, como a gente tem que prestar contas ao Expresso da Vida, eles liberam essas vagas para as moradoras da zona rural. Então, a gente precisa ter comprovação de endereço. Então, existe aqui no Carmo muitas mulheres que têm casa na roça, mas que moram na cidade e agora estão nos procurando. A gente precisa desclarecer que é o vínculo com a unidade de saúde. Então, se tem casa na cidade, tem casa na roça, qual que é a unidade que ela realmente está sendo assistida? Ela não pode ter dois vínculos. Então, agora está informatizando a área de saúde. A hora que a gente digita o número do documento, se ela já é cadastrada em alguma unidade, então, a gente tem que respeitar aquele vínculo. Então, é importante que seja realmente moradora da zona rural. Uma vez feito o cadastro, a pessoa tem que comparecer para não tirar a vaga de outras pessoas, né, Rô? Sim, então, vão ser dois momentos, né. Lançamos ontem esse chamamento, né, das mulheres residentes na zona rural e, para, posteriormente, a gente fazer a programação. Então, eu preciso saber qual é o número de mulheres por localidade, para que a gente possa fazer a programação. Qual o dia que a gente vai atender o bairro, né, por exemplo, os Leandros, a Funa, o Taquarau, as Três Barras, né. Então, eu preciso saber quantas mulheres, porque a gente tem um número definido de exames por dia. Então, é muito importante que elas nos procurem agora, né, para a gente fazer essa programação de modo a atender a todas.